O quarto princípio bíblico da criação de filhos é o princípio da filiação segura. O que é isso filiação segura? Eu quero ler um texto com você de Romanos 8,15 que diz assim Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados Outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado na qual clamamos Abba Pai Olha que poderoso isso Esse texto fala que quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus A Bíblia diz em João Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que crêem em seu nome Quem crê em Jesus se torna filho, recebe o direito de se tornar filho de Deus Como eu já falei para você, o curso, o nosso curso é baseado na paternidade de Deus para conosco E esse texto fala que quando nós recebemos a Jesus, nós não recebemos um espírito de escravidão Para que a gente fique com medo Mas nós recebemos um espírito de adoção para chamar a Deus de Abba Abba Pai Abba no original é paizinho, paizinho querido Eu estive três vezes em Israel e uma das coisas que nós entendemos lá em hebraico São as crianças chamando o pai de Abba Abba, Abba E na verdade é uma maneira muito carinhosa de chamar o seu pai E Deus nos ensina na sua palavra que quando nós nos tornamos filhos, não é para você ficar com medo É para você chamar a Deus de Abba, de paizinho querido E esse texto nos traz um princípio poderoso De que quando você é filho, você não precisa ter medo Por isso que esse quarto princípio é o princípio da filiação segura Ou seja, medo e filiação não combina O seu filho, mãe, não pode ter medo de você Sabe, quando ele faz algo errado, ele não pode correr de você, se esconder, tentar esconder aquilo que ele fez Quando ele faz algo errado, ele deve correr para você Ele não tem que ter medo de você Ele tem que saber que esse é o melhor lugar Que no seu braço ele vai estar seguro Que você vai defendê-lo, vai protegê-lo, vai amá-lo Que o lugar seguro que você tem para ele é de proteção e não de escravidão Então esse é o quarto princípio, o princípio da filiação segura Amor, a filiação, ela deve ser cheia de amor Filiação e medo não combinam Olá mamãe, se você acabou de assistir esse vídeo aqui no YouTube Esse vídeo faz parte de uma aula do módulo 4 do meu curso de criação de filhos à luz da Bíblia A escola Maternidade com Graça Nós temos quase 4 mil alunas em mais de 32 países Que tem um coração disposto a buscar na Bíblia O que a Bíblia nos diz a respeito da educação de filhos E eu convido você também para fazer parte da nossa escola Aqui embaixo tem um link para você se matricular ou para você entrar na lista de espera E se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal Tchau Tchau Tchau